Até qual ponto o capitalismo está indo numa direção em que vai tornar as sociedades cada vez mais desagregadas entre si e vai consumir os recursos do mundo a ponto de tornar o planeta completamente esgotado? Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos embora! Hoje nós vamos falar sobre o livro Terra Arrasada, além da era digital, rumo ao mundo pós-capitalismo obra que foi escrita pelo pensador estadunidense Jonathan Crary e que foi publicada no ano de 2020 Esse tratado tem um certo luar de profecia do apocalipse porque o pensador coloca que nós estaríamos em uma situação de piora dentro do sistema capitalismo e isso tente cada vez mais a prejudicar a humanidade de um modo geral A gente pode dividir a argumentação do autor em dois tópicos Um fala com relação à questão do capitalismo, da produção, do uso de recursos naturais, de recursos do planeta A questão ambiental, a questão também das novas formas de trabalho, esgotamento do trabalhador no modelo novo do capitalismo, a fragilidade do sistema trabalhista, do equilíbrio trabalhista E no outro lado a gente pode colocar todo um efeito de mídias digitais sobre como essas redes sociais, essas formas de comunicação online que existem das mais variadas formas que eles estariam influenciando a sociedade num caminho negativo O pensamento dele é plenamente negativo, não existe uma visão muito otimista com relação a esses dois pontos No que diz respeito a esse desenvolvimento do capitalismo, o Alton coloca muito temas que na verdade são até um pouco já bem conhecidos por todos Existe uma cultura de consumo cada vez maior, uma cultura de tudo ser muito descartável De tudo ter um certo tempo de durabilidade, como por exemplo telefones celulares que desatualizam de tempo em tempo As pessoas vivem comprando novos e com isso você tem um consumo de recursos cada vez maior Muitos desses recursos são adquiridos de forma que prejudiquem comunidades pobres Ele fala um caso da mineração da Indonésia, onde você tem desde trabalho muito próximo ao modelo de escravidão juntamente à violência contra lideranças trabalhistas Ele fala sobre a questão da energia, sobre o uso da energia nuclear Sobre como a questão de você ter uma sociedade como a nossa, com o consumo como a nossa Vai também gerar uma demanda grande de energia e isso vai ser uma fonte de desgaste da natureza Ou seja, ele faz todo um desenvolvimento dessa questão ambiental que já é bem conhecido Na questão com relação ao trabalho ele também fala bastante como a nossa sociedade hoje Ela cada vez mais desgasta o ser humano com a enxurrada de informações Com o que ele chama de capitalismo 24 por 7 Onde as pessoas ficariam sempre conectadas ao seu trabalho Por exemplo, a pessoa que tem um telefone celular e o chefe manda uma mensagem uma hora da manhã Então, no próprio período de descanso a pessoa ainda estaria conectada ao seu trabalho Por causa da tecnologia Então, a gente teria um desgaste também nessa área humana no modelo atual econômico Já com relação à questão das mídias digitais, desse mundo online O argumento dele também é um argumento relativamente corriqueiro Que é o caso das redes sociais, das mídias digitais De que isso tudo estaria tornando o ser humano menos empático Que isso estaria desagregando as pessoas Isso estaria tornando as pessoas mais solitárias Que isso poderia também estar causando danos à saúde mental das pessoas Você teria pessoas que cada vez menos se importariam com os outros Porque estariam conectadas demais com a internet Essa obra, ela carece de uma abordagem crítica De uma apreciação crítica mais profunda Porque um dos maiores problemas que me apareciam nesse livro É que o autor não tem muito empirismo Muita sustentação empírica naquilo que ele aponta Por exemplo, ele aponta que as pessoas estariam perdendo Esses laços de proximidade umas com as outras Que haveria um certo sentimento de não se importar com os demais E não tem muito empirismo com relação a isso O que é que prova que mídias digitais estão tornando as pessoas menos empáticas Que as pessoas estariam se importando menos com as outras A gente teve recentemente o terremoto na Turquia E o que a gente viu foi a população turca ajudando, se preocupando Quando uma pessoa era resgatada dos escombros, todos ficavam felizes O Brasil mesmo mandou um grupo de bombeiros Para ajudar nos trabalhos de resgate A gente tem inúmeros casos de solidariedade Que são manifestas de diversas formas Então não existe um empirismo nisso que ele coloca Ele fala sobre as crianças não estarem tendo Uma formação da sua própria subjetividade Porque ao invés de ter um contato natural com o mundo Estariam sendo sufocadas, digamos assim, pelas redes sociais Será que existe algum empirismo nisso? Ele não aponta Será que existe algo na formação das crianças Que estaria sendo prejudicado por causa da internet Por causa do uso dos telefones celulares Então isso soa muito como um lugar comum Como ideias que você levanta Mas você não pode necessariamente corroborar isso Será que as crianças estão sendo menos crianças Estão tendo menos infância Tendo menos infância do que pelo fato de estarem conectadas? Existe empirismo nisso? Bom, na minha rua tem uma escola E o que não falta é criança correndo Brincando, andando de bicicleta Meu vizinho precisou cortar uma árvore do quintal dele Porque as crianças estavam pulando lá dentro Para pegar carambola, uma árvore de carambola Então será que isso realmente existe sustentação empírica para isso? Outro ponto que ele coloca É que essas manifestações políticas Essa politização por redes sociais Seriam incapazes de promover mudanças Como, por exemplo, os movimentos sociais Na década de 1960 realizaram Será que existe sustentação nisso? A gente viu recentemente Toda uma mobilização política no Chile O torno de se votar uma nova constituição A gente teve toda essa manifestação Essa aglutinação de pessoas ao longo do mundo Que a Greta Thunberg levantou por causa da questão ambiental Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo Na Sérvia, a população está nas ruas Realizando uma série de protestos Nos Estados Unidos teve o movimento de ocupar o Wall Street Teve também várias manifestações por causa do caso de George Floyd Na França também A gente vive vendo a população nas ruas realizando protestos Então, será que a gente poderia dizer Que não haveria uma movimentação política Por parte da sociedade Que pudesse causar alguma mudança? Também acho que falta um pouco de base empírica Para esse tipo de sugestão Para esse tipo de argumento Outro ponto que ele coloca Que realmente é um caso preocupante Mas aqui a gente pode ver De uma forma como o assunto Ele é mais dúbio e delicado do que parece Ele fala, por exemplo, sobre os riscos Da inteligência artificial Riscos com a engenharia genética Riscos com relação à nanotecnologia E isso fica justamente nessa área do risco Chegou um determinado momento do livro Que eu me lembrei de uma pessoa Que falou comigo que não ia tomar vacina Porque dentro da vacina Haveria microchips chineses Que seriam utilizados para arrastrar as pessoas Então, me parece que o argumento Que o Jonathan Crer utiliza Beira justamente esse tipo de lógica Muitas vezes exigiu uma certa teoria da conspiração E nesse caso da vacina Uma teoria da conspiração Que inclusive chegou a ser prejudicial Para se conseguir atingir Um nível mais alto de vacinação Por parte da população Ainda nesse caso da tecnologia Ele fala sobre o risco Da inteligência artificial Realmente é algo que está em alto debate Hoje em dia, principalmente por conta agora Do chat GPT Que levou essa questão da inteligência artificial A níveis mais altos Mas aí a gente pode pegar um contraponto a isso Essa semana Saiu uma notícia De que cientistas Conseguiram criar um antibiótico Para combater superbactérias Utilizando inteligência artificial Superbactérias Superbactérias são justamente bactérias Que por causa do uso mal realizado De antibióticos por parte das pessoas Estariam se tornando cada vez mais resistentes Antibióticos E agora existe uma nova medicação Que está em desenvolvimento E que isso foi possível graças ao uso De inteligência artificial Então como a gente pode ver Essa questão inclusive pelos dois lados Existe o risco de uma inteligência artificial Prejudicar o ser humano de várias formas Existe Por exemplo O armamento nuclear Por conta de inteligência artificial Ou então O risco de você ter um aumento de desemprego Porque a inteligência artificial Estaria realizando atividades Que os seres humanos poderiam realizar Isso é plausível Mas por outro lado Existe também o fato de que É possível Isso é uma ferramenta E que também pode ser útil Para o ser humano Outro ponto também que ele coloca É que a tecnologia digital Estaria prejudicando as culturas tradicionais Em especial nos países de terceiro mundo Será que isso é verdade? Será que por exemplo As aldeias indígenas brasileiras Teriam a sua cultura Os seus hábitos Tudo em torno de Se prejudicar pelas mídias sociais Será que isso realmente está acontecendo? Existe alguma sustentação empírica para isso? O autor não coloca Ele coloca apenas o argumento Então Esse é um livro que Ele não traz muitas ideias Assim novas Talvez ele seja muito útil Para quem realmente tem pouquíssima base Com relação ao funcionamento da economia Com relação ao lado negativo Do nosso modelo econômico Como a questão do lixo Como a questão do desgaste do ser humano Para alguma pessoa que não tem noção Sobre como a questão ambiental funciona Mas um argumento novo Algo de realmente novo Ele não traz aqui Nessa obra Nada que não tenha sido discutido Ou apontado por outros autores E até de forma Um pouco mais aprofundada Obras como O Século da Solidão Ou A Era do Capitalismo e Vigilância São muito mais profundas Ao analisar o impacto Da tecnologia na vida do ser humano Do que essa obra do Jonathan Craven Então É uma obra que Não traz muita coisa Talvez traga justamente Para um público Que tenha muito pouca Muita pouca informação Com relação aos temas Que ele trata Mas que realmente Não traz nada de novo E ainda sofre Com uma argumentação Que não é Muito bem fundamentada Então pessoal Isso é tudo por hoje Espero que vocês tenham gostado E até o nosso próximo encontro